Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos, refletir sobre a crônica, identificar os recursos de estilo e linguagem, conhecer crônica enquanto objeto artístico e cultural, identificar e exercitar a questão da variação e preconceito linguístico. Começamos com uma atividade mão na massa. Está preparado? Imagine, então, a seguinte situação. Ao término de um jogo de futebol, um repórter entrevista um dos jogadores do time que acaba de perder. Que pena, né? A entrevista ocorre ainda em campo, minutos após o jogo ter sido finalizado. Sua missão é imaginar essa entrevista. Imagine como ela foi feita. Elabore o diálogo entre o repórter e o jogador. Faz aí, que é rapidinho! Música 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 Claro que você imaginou, colocou o parágrafo, o travestão no diálogo, mas veja. Será que o jogador conseguiu falar sem estar ofegante? Qual era o domínio do jogador sobre o conteúdo da entrevista e do repórter? Música Todas essas variantes foram levadas em consideração. Agora vamos refletir. O que será preciso para falar e escrever bem, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa? Já vivenciou alguma situação em que o discurso oral fugiu à expectativa do ouvinte? Você já percebeu que, mesmo que tenhamos a mesma língua materna, existem muitas diferenças quanto ao que e como falamos. Essas diferenças são denominadas variações linguísticas. Variações linguísticas culturais, regionais, são diversas. Aqui em Curitiba nós temos um bom exemplo. Em lugar de salsicha, o que falamos? Acertou quem disse vina. E vina é algo tipicamente daqui. Então é uma variação linguística. Categorizar grupos sociais a partir de ideias preconcebidas, os chamados então estereótipos, é algo muito comum em nossa sociedade. É sobre esse tema que trata, então, com humor, o seguinte texto do cronista Luiz Fernando Veríssimo. Apresento a vocês a crônica Aí Galera. Vamos conhecer? Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E no entanto, por que não? Aí campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso de seus lares. Como é? Aí galera! Quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperando o esférico, concatenarmos um contra-golpe agudo com parcimônia de meio e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. É para dividir no meio e ir para cima, para pegar eles sem calça. Certo! Você quer dizer mais alguma coisa? Percebeu o diálogo? Então, com isso, chegamos à atividade 1. Proposta A. A crônica apresenta duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Você consegue identificar? B. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto? Explico. Faz aí. Eu te aguardo aqui. 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 Voltei a gabaritar contigo a atividade 1. Na opção A. A crônica apresenta duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Você consegue identificar? Então, nós percebemos as seguintes situações, a linguagem muito formal do jogador inadequada à situação da entrevista. E a segunda situação, quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala rebuscado, nos referimos isso aqui, o treinador vaticinou que com o trabalho de contenção coordenada, energia otimizada, a zona de preparação aumenta as probabilidades de recuperado esférico, concatenarmos um contra-golpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade. Perceba que está muito rebuscado esse trecho. Luiz Fernando Veríssimo apresenta o que? Com isso, com isso, continuamos com a leitura do texto e observe que essa situação se repete. Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligada por razões, inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para a minha genitora, como é? Mais uma vez aqui a questão da linguagem rebuscada, genitora, aí ele conserta, alô mamãe. Então, um jogador que confunde entrevistador, pois não corresponde à expectativa do que o atleta seja ser algo primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação. Estereo o quê? Um chato, isso. A atividade 2 pressupõe. Você imagina que tipo de linguagem um jogador de futebol utiliza? Que tipo de linguagem um jogador de futebol do texto usa? Por quê? Na letra B, é para dividir no meio e para cima, para pegar ele sem calça. Temos que tipo de variedade linguística? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Temos que tipo de linguagem um jogador de futebol. Temos que tipo de linguagem um jogador de futebol. Temos que tipo de linguagem um jogador de futebol. Temos que tipo de linguagem um jogador de futebol. Temos que tipo de linguagem um jogador de futebol. Voltei a gabaritar contigo a atividade 2. Na letra A, se você imagina que tipo de linguagem um jogador utiliza, né? Qual é a linguagem que ele usa? Por quê? Então, é uma linguagem informal, né? Ele está ali no campo de futebol, está cansado, correu, suado, né? Temos a referência que o time ainda tinha perdido a partida, veja. E aí, é uma linguagem, então, informal. E até mesmo gírias. E no caso aqui, ele surpreende como? Usando a linguagem formal. Na letra B, releia. É para dividir no meio e ir para cima, para pegar ele sem calça. Temos que tipo de variedade? A variedade sociocultural. Por quê? Pois os falantes dessa língua se manifestam verbalmente de forma coloquial, na maneira como conversariam no dia a dia. Falando sobre variedade linguística, temos então. Você acha que existe discriminação com respeito às diversas culturas existentes em nosso país? Conhece algum caso real no qual esse preconceito tem estado presente? Guri. Abestalhado, Oxente, Uai, Mano, né? Então, alguns exemplos. Vai aí a nossa dica. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta. Quando é utilizada de acordo com as condições o quê? Sociais, culturais, regionais e históricas. Você já observou que aqui no Paraná, nós usamos a palavra piá? E que as pessoas que são de fora dão risada disso às vezes? Por quê? Porque em outros estados a gente usa menino, guri, moleque. Então, o piá, o piá curitibano, o piá paranaense é muito usado aqui. E é um exemplo dessa variação linguística. Chegamos à atividade 3. Esse texto pode ser classificado como humorístico. Explique o que gerou o humor nessa crônica de Veríssimo. Faz aí que eu te aguardo aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já conseguiu reler as falas? Então veja, qual das falas se aproxima mais da realidade? Por quê? Provavelmente o quê? As falas que vocês fizeram no início da aula. Por quê? Está no convívio, está no dia a dia, né? O que aprendemos? Reconhecemos o estilo de linguagem da crônica. E aqui nós percebemos o quê? Que a crônica tem uma linguagem simples. Uma linguagem objetiva. Compreendemos a crônica enquanto objeto artístico e como campo de produção de conhecimento. Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.